Nosso muito bom dia, estamos com vocês em mais um Amanhecer com a Esperança, nesta manhã de sexta-feira, encerrando mais uma semana, hoje dia 31 de julho de 2020 e também encerrando mais um mês, o último dia do mês de julho. Nosso programa Amanhecer com a Esperança está em doar todos os dias, das 7 da manhã até as 7h30. Já estamos vendo aí clarear um belo dia, um dia que vai ser novamente um dia de sol, um dia muito agradável. É uma alegria ter você conosco nesta manhã, a temperatura agora está na casa dos 6 graus, friozinho ainda, temperatura que a partir de hoje, no final do dia, deve começar a elevar, final de semana já será mais agradável também o clima. É gente, que bom ter você conosco nesta manhã, que o Senhor te abençoe grandemente, um abraço a você que está encerrando mais uma semana aí, na fé, na confiança no nosso Deus, você que está começando o dia consagrando a Deus a tua vida, agradecendo a Deus por tudo. Como é importante sermos gratos, essa é uma palavra que tem trabalhado muito no meu coração nos últimos dias, a gratidão. Realmente Deus tem sido bom e Deus tem feito coisas lindas nesses dias, né? E nós somos muito agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito. Que o Senhor te abençoe então, nesta manhã, neste dia, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe você que já está saindo de casa, você que já está no trânsito, você que já está aí no ônibus, no trem, na parada, você que está se organizando para sair, você que já está no trabalho e você que vai ficar em casa, também trabalhando, né? Também trabalhando ou de home office ou nos afazeres da casa, cuidando da família, cuidando de outros assuntos, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma sexta-feira de bênçãos e um final de semana igualmente também, cheio da graça e da presença do nosso Deus. Você pode desde já começar a deixar teu comentário, tua participação, tem sido sempre muito preciosa conosco. Durante o dia nós temos recebido vários vídeos de oração, vários comentários, nós vamos ali, durante o decorrer do dia, vamos lendo, vamos orando, vamos intercedendo por todos, crendo que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor abençoe a nossa fé, nosso clamor, né? Já estão conosco aqui, dando seu bom dia, conectados, a Vera Gerim, dando seu bom dia, bom dia, Vera. Está conosco também a Sandra Souza, dando seu bom dia, bom dia, Sandra, bom dia. Alcimar Silva, bom dia, meu irmão, Cláudio Antunes, bom dia, Cláudia, que bom te ter aqui conosco. Jonas Vanessa, bom dia, pastor, sextou na presença de Deus, legal essa aí, valeu, um abraço para vocês, queridos. Jaque Soares, bom dia, pastor, bom dia, Jaque. Luiz Gabriel, dando seu bom dia, mais um dia abençoado nas nossas vidas, legal, Luiz Gabriel. Adriana Dias, paz do Senhor, terminando o mês de julho, adeus, nossa gratidão. É o mês de julho, como eu já falei aqui, diferente, né? Diferente, geralmente o pessoal ia dar uma viajada, um mês de férias, enfim, e o pessoal está aí nesta situação, né? Rita Malmo, bom dia, Rita, Deus te abençoe, está com a gente também, Leandro Calage, dando seu bom dia. A Leni Zá, também, Inês Boscardim, bom dia para vocês. Meu amigo Dario Uberlânio, Dario e a Sara, que Deus abençoe, né? Deixando aqui também um texto da palavra de Eclesiastes 3, legal. Graziele Gonçalves, Deus te abençoe, pastor Demian, e Deus abençoe o dia de todos nós. Obrigado, Graziele, Deus abençoe você, Deus abençoe a todos neste dia. Cleusa Vieira, Deus abençoe Cleusa, Eliana Rodrigues, bom dia, Eliana, que Deus abençoe você. A Sara, né, eu já mandei um abraço para ela, ali, do meu amigo, né, Dario, Deus abençoe. A Délcio, sempre com a gente, todas as manhãs também, Deus abençoe o nosso final de semana. E assim o pessoal vai chegando, vai entrando, vai começando a participar da nossa transmissão, da nossa live, né? Nós estamos iniciando mais um final de semana, lembrando que neste final de semana nós teremos reuniões de Santa Ceia, né? Falando ali da cidade de Canoas, onde estamos trabalhando, nós teremos neste sábado reuniões de Santa Ceia na congregação da Estância Guajuíras, com o pastor Cristiano Lima. Serão vários cultos, estamos ainda limitados a 30 pessoas e estamos, então, realizando reuniões sequenciais, né? Então serão vários cultos ali na Estância Guajuíras, com o pastor Cristiano Lima, um abraço. E também, neste sábado amanhã, portanto, na congregação da Nova Santa Rita, cidade de Nova Santa Rita, ali, vizinha de Canoas. Vamos ter também ali, com o pastor Dinei Lemos, nossos cultos de Santa Ceia. E é importante que você se inscreva, se informe como participar destes cultos, para que a gente não extrapole aí o número limitado de 30 pessoas e todos possam participar com tranquilidade e com segurança. Na nossa sede de Canoas, na Padre Anchieta 548, onde nós estamos ali trabalhando, onde estou trabalhando com os irmãos, com a nossa equipe, nós teremos nosso culto de ceia em vários momentos, em vários horários. Estaremos com cultos domingo, nove e meia da manhã, dez e meia da manhã e onze e meia da manhã. Cultos mais curtos, bem objetivos, com uma palavra, ministração da ceia, oração, louvor. Você é bem-vindo a estar conosco. Na parte da tarde, 15h30 para idosos e grupos de risco. 17h30 e 19h30, teremos dois cultos simultâneos em cada um destes horários, nos nossos espaços independentes que temos na congregação sede de Canoas. Está certo? Então, você é bem-vindo a estar participando. Se inscreva. Para você se inscrever nos nossos cultos de ceia de Canoas, você tem que mandar um WhatsApp para 997211044. 997211044. E dizer ali quantas pessoas irão com você e qual horário você quer. É óbvio que nós já estamos com alguns horários preenchidos. Nós já estamos com o horário das nove e meia e dez e meia da manhã preenchidos. Sete e meia da noite também já tem um horário, se não me engano, dois preenchidos também. Mas tem vaga ainda em alguns horários. Então, não deixe para a última hora e não deixe de participar das nossas reuniões de Santa Ceia presenciais neste final de semana, sábado, dia 1º de agosto. E domingo, na nossa série de Canoas, dia 2 de agosto, pela manhã, tarde e noite. Você é bem-vindo a estar participando. Domingo à noite, sete e meia, teremos nossa live, o culto será transmitido online para aquelas pessoas que realmente não puderem estar. Vamos ver quem mais está aqui conosco nesta manhã. Vamos lá, pessoal querido. Rosa Maria dos Reis. Deus abençoe a todos. Ela sempre manda mensagem lá do Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Um abraço aos cariocas, ao pessoal do Rio. Cleusa Vieira, a mãe já está recebendo alta. Olha aí, glória a Deus. O Sandro Juca. Sandro Juca Souza. Bom dia, Sandro. Márcia e o Sander, bom dia. Oração para toda a nossa família. Estamos orando por vocês, Márcia. Maria Benfica. Bom dia, Maria Benfica. Bom dia, o Batista e a Sandra. Bom dia, Lene. Bom dia, aliás, Lena Tereza. Minha mãe, Luiz Helena, acompanhando. Simone de Jesus. Bom dia, Simone. Tudo bem? Maurício Nunes. Bom dia. E a Cláudia, agradecendo. Muito obrigado, pastor, por nos trazer todas as manhãs uma palavra de conforto. Que legal. Deus é maravilhoso, né? A palavra que eu quero, na manhã de hoje, ministrar com vocês, está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, 4. É um trecho onde nós temos, no contexto, o relato da tentação de Jesus, quando ele no deserto, depois de jejuar 40 dias consecutivos, teve fome. E aí aproximou-se Satanás para o tentar, dizendo para ele, se és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? E sacia e mata a tua fome, né? E Jesus responde para ele, no versículo 4, então, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, queridos, é o alimento interior. Assim como nós nos alimentamos para o nosso corpo físico poder ter força, ter energia, para que possamos ter imunidade, para que possamos ter lucidez, nós temos que estar bem alimentados, né? Temos que estar bem alimentados. Então, nós alimentamos os alimentos, só almoçamos, tomamos café da manhã, jantamos, café da tarde, fazemos lanches, para alimentar o nosso corpo físico, que precisa desse alimento. E aqui Jesus, ele está trazendo um princípio muito importante, que nós não podemos esquecer, que às vezes alguns esquecem. Que no contexto do reino de Deus, Jesus, no contexto, até da vida como um todo, nós não podemos esquecer de alimentar nosso espírito, nosso coração, nossa vida interior. E não somente não podemos esquecer, como precisamos compreender que é o principal alimento. Esse sim é o principal alimento. Satanás veio tentar Jesus, Jesus estava fraco fisicamente, não há dúvida. Não há dúvida que Jesus, depois de 40 dias sem comer nada, jejuando no deserto, é claro que Jesus estava fraco fisicamente. Mas esse tempo em que Jesus jejuou, ele se alimentou de uma outra comida. Ele mesmo diz, em João capítulo 4, outra comida tenho. Então, Jesus se alimentou nesses dias de jejum, ali no deserto, de uma outra comida. Então, nós vemos que no momento em que ele foi tentado por Satanás, ele estava fraco fisicamente, mas ele estava forte espiritualmente. Veja bem. Ele estava fraco fisicamente, mas forte espiritualmente. E essa é a verdadeira força que nós precisamos buscar para vencer nessa vida. Não basta você estar bem de saúde, forte fisicamente, e doente espiritualmente, e subnutrido espiritualmente, e fraco espiritualmente. E não há outra maneira de você receber essa força que você precisa no Espírito se você não se alimentar da Palavra de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus. Não há outra maneira, não há outra forma. Nós temos alguns textos de João, João fala muito sobre isso, aliás, Jesus em João, né? João 6, 63, Jesus diz, o Espírito é o que vivifica, ou seja, o Espírito de Deus. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Veja, o Espírito é o que vivifica, o Espírito de Deus é o que realmente dá vida. E Jesus está dizendo, e as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, as palavras que eu tenho dito para vocês, elas vêm do Espírito Santo. E quanto mais vocês recebem dessas palavras, mais vida do Espírito vocês têm. No versículo 68, depois de Jesus perguntar para eles, vocês também querem se retirar? Depois de alguns que ouviram as palavras de Jesus e se escandalizaram, Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Ou seja, palavras da vida eterna, palavras que nos levam a entender o propósito de Deus conosco, que é a vida eterna. Palavras da vida eterna, palavras de vida eterna também me faz olhar assim a palavra como algo que é eterno, ou seja, a palavra é eterna. A palavra não tem prazo de validade. A palavra não prescreve, a palavra não caduca. A palavra de Deus é viva e viva para sempre. Em Hebreus 4, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. em João ainda, no capítulo 15, Jesus começa dizendo, vocês são os ramos, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e ele diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, mas o que está dando fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. e aí em seguida no versículo no versículo 3, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Interessante que essa palavra me toca. Jesus está dizendo que nós temos uma necessidade de sermos constantemente limpos como uma videira, como uma parreira precisa ser podada e o que é podado na parreira? Aqueles ramos que já não darão mais frutos, aqueles ramos que já estão secos, que estão ali de forma desnecessária. E há tantas coisas que existem nas nossas vidas que não são necessárias e que precisam ser retiradas e que nós não conseguimos retirar. Sabe quem é que retira? É a palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Essa poda que Deus faz esse texto que diz o rão que dá fruto ele limpa, ele poda, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Deus faz isso através de uma ferramenta. Assim como o agricultor usa uma ferramenta, usa uma tesoura específica para a poda da parreira, assim também Deus tem uma ferramenta específica para essa poda e essa ferramenta se chama palavra de Deus. essa ferramenta se chama palavra de Deus e nós precisamos nos voltarmos cada vez mais para essa palavra. Nós precisamos colocar para dentro do nosso coração cada vez mais essa palavra, ler mais, orar mais, meditar mais, buscar mais, parar um pouco com o nosso dia, deixar agitação, a correria de coisas muitas vezes desnecessárias que nós ficamos assumindo, às vezes estamos igual Marta, das irmãs Marta e Maria, de um lado para o outro, ansiosos, inquietos. Nós temos que nos aquietar como Maria aos pés do Senhor, ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos porque essa palavra ela vai nos limpando, ela vai nos podando, ela é a tesoura de Deus, ela é a ferramenta de Deus para podar e retirar aquilo que não precisa mais estar em nós e isso vai proporcionar que possamos frutificar ainda mais e colher coisas ainda melhores de Deus, no reino de Deus, nos planos de Deus, no propósito de Deus. Então, não esqueça, não esqueça de priorizar, priorizar a palavra que vem da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, nem só de pão. Então, priorize, priorize a comunhão com Deus. Nós estamos num momento de limitações no congregar, nos cultos presenciais, mas é possível você estar num culto e estar ali em comunhão e estar recebendo mais da palavra de Deus e estar buscando esse alimento para o teu interior, para o teu coração, para a tua alma. você vai dizer, ah, pastor, mas eu estou me cuidando, deixa eu te colocar uma coisa. Quantos de nós, sabendo dos riscos, vamos ao supermercado comprar alimento porque precisamos comer? Vamos lá. Quantos de nós, sabendo dos riscos, vamos até o supermercado comprar alimento porque precisamos comer? vamos até a farmácia buscar os remédios porque precisamos deles para viver. Está certo? Está certo? Precisamos dos alimentos, precisamos dos remédios. E da palavra? E do Senhor? Não precisamos? Será que é menos importante? Se nos arriscamos, se nos arriscamos indo no supermercado, indo na farmácia porque precisamos, por que que para buscar a Deus não temos esta mesma coragem? Por que que nós fracassamos? Por que que nos amedrontamos? Será que alguma coisa não está fora do seu lugar? Meu irmão, minha irmã, não deixe Deus em segundo plano, não deixe o sistema do mundo dizer para você como você tem que agir, o que você tem que priorizar, o que você deve, o que você não deve fazer, o que é importante, o que não é importante. Não deixe que o mundo diga isso. Não deixe que os meios de comunicação digam isso, digam isso. É a palavra de Deus, é a fé que nos guia, é a nossa convicção que temos no Senhor. então traga essa meditação porque nesse final de semana também teremos Santa Ceia e a Santa Ceia é algo que não deve ser menosprezado. Ah, claro, se realmente alguém não pode ir presencialmente, tudo bem, participe romano, mas a Santa Ceia ela é prioritariamente presencial, queridos. Ela é presencial, ela é realizada na comunhão dos santos, juntamente com o corpo de Cristo que é a igreja. Então, com amor, com humildade, mas entendendo a importância desse tema, eu trago essas palavras, essa reflexão, podendo ir, claro, se você se arrisca para comprar alimento e remédios porque precisa deles, então por que que não deveria fazer o mesmo na hora de buscar a Deus? Nossos cultos em todo o ministério têm sido realizados com 30 pessoas, eu fui esses dias no supermercado de Canoas e dizia ali capacidade 500 pessoas, 600 pessoas e certamente deveria ter esse número de pessoas ali mesmo. E o nosso culto tem 30, bem distanciados, ninguém se toca, cadeiras higienizadas cada vez que alguém senta, a Santa Ceia, os elementos, o pão, o cálice são colocados em recipientes higienizados, fechados, individualizados, lacrados. Então, minha palavra para você é essa nesta manhã. Nem só que o povo vira o homem, não esqueça disso, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Quantos relatos nós temos na história da igreja em lugares de ditadura, de proibição quanto a religião, quanto a culto, lugares onde o comunismo impede que os cristãos se reúnam. Mesmo assim, cristãos se arriscam se reunindo em porões, se reunindo de madrugada, organizando uma festa de aniversário com bolo, salgadinho e tudo como propósito, como desculpa para orar e ler a palavra juntos. Não deixe que o mundo diga para nós, para você, o que é pra verdade. Tá certo? Tá certo? Vamos lá? Vamos ler mais mensagens que estão chegando. Mais mensagens, mais mensagens. Rejane Xavier de Oliveira, bom dia Rejane, dando seu bom dia para nós. Luciane Baierfus, querida Luciane, agradecendo mais um dia na presença de Deus e fortalecidos pela palavra que nos traz. Obrigado Luciane, Deus te abençoe. Alexandre Lopes, paz do Senhor, bom dia, bom dia Alexandre, Fátima Sobreiro, bom dia Fátima, Cláudia Costa, um abraço para a Cláudia Costa, um abraço para todos aqueles que estão conosco, Rita Malmo, amém, pastor Lise Maria, bom dia. A palavra do Senhor é o nosso combustível, isso mesmo, isso mesmo. A Cláudia, benção essa palavra, Adair Farias, bom final de semana, valeu. Adair, né, vamos lá, Jonas e a Vanessa, não podemos deixar de congregar, a igreja tem tomado todos os cuidados, está mais seguro que muitos lugares, com certeza, muito mais seguro. A palavra de Deus é fonte de vida, é, Áurea Carrion, bom dia pastor, peço oração para a minha família, bom, nós vamos orar daqui a pouco, daqui a pouco nós iremos, sim, com certeza, vamos orar, são sete horas e vinte e quatro minutos, nesse que dia nós vamos orar, vamos abençoar a tua vida, continue enviando tua mensagem, teu pedido de oração, nós vamos seguir orar, vamos abençoar a tua vida nesta manhã, e vamos guardar a palavra no coração, a palavra nos limpa, no Salmo 119, bem no comecinho, nos versículos diz, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti, verdade, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti, a palavra nos limpa, a palavra é tão importante para nós, ela é vida, então, estejamos nesses dias ainda mais voltados para a palavra, né queridos? Por exemplo, em Porto Alegre, em Porto Alegre, a Santa Ceia vai acontecer no pátio do estacionamento na modalidade drive-in, ou seja, o pessoal dentro dos carros de um culto, né? Então, por que perder isso? Alguém vai dizer assim, pastor, mas eu não estou indo para deixar o lugar para os outros. Ah, meu irmão, por favor, por favor, Deus não disse para você fazer isso, Deus não quer que você faça isso, não. Isso pode até ser uma questão até de orgulho, né? tem gente que precisa mais que eu. Puxa, tu precisa, querido. Não tem gente que precisa mais que tu, não. Tu precisa também, tá? Todos precisam. E olha, nós estamos com oito cultos programados na sede de canoas e se precisar, a gente faz mais. Se precisar fazer nove, dez, se precisar fazer um culto, doze cultos, começando às nove da manhã e terminando nove da noite um por hora, vamos fazer. não tem problema. Nossa vida é servir a Cristo. Mas faz uma coisa, não perde as oportunidades e não não erre, não erre desprezando, deixando de lado aquilo que realmente é importante. Eu quero orar por você agora, quero te abençoar, abençoar teu dia, abençoar esse final de semana. Obrigado, Pai querido, pelo teu amor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui todas as manhãs, ao vivo, levando o Senhor, tua palavra, tua presença, teu socorro, teu alimento, alimento que fortalece a fé, fortalece o espírito, que traz tua presença, tua sabedoria, tua vida para cada um. Muito obrigado pela tua palavra por esse alimento eterno, esse alimento vivo do céu, esse pão vivo que o Senhor nos dá todas as manhãs. Todos os dias, 24 horas por dia nós temos disponível que é a tua palavra. Nós oramos agora, Pai, por cada pessoa que nos acompanha, pedimos uma sexta-feira de bênção, Senhor, guarde livre do mal, acalme os teus anjos, Senhor, guarda a saúde, guarda a família, guarda de todo mal, abençoa também esse final de semana e dá-nos, Senhor, reunião de santa ceia onde sejamos realmente fortalecidos e renovados por ti. Assim nós oramos e abençoamos a cada um neste dia. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos? Benção, hein? Benção ter a tua companhia, tua mensagem, né? Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua família, Deus abençoe o teu trabalho, a tua saúde e Deus abençoe tua vida espiritual. Satanás, quando foi tentar Jesus no deserto, depois de 40 dias Jesus jejuando, sim, ele estava fraco fisicamente, ah, mas espiritualmente ele estava muito bem. Aí, que o diabo se deu mal? Que o diabo se dê mal com a gente, meus queridos? Que ele se dê mal com a gente, que estejamos fortes em Deus, fortalecidos na força de Deus, na confiança, na dependência, alimentados com as palavras de vida, alimentados com as palavras de Cristo, né? Um bom dia para todos, Cláudio Monteiro aqui, chegou agora, né? Chegou agora aqui com a gente, vai continuar acompanhando, né? Dê mais irmãos aqui deixando seu bom dia, né? Se despedindo da gente, nós vamos continuar conectados durante o dia, que Deus abençoe aqueles que vão acompanhar no decorrer do dia essas mensagens, essas palavras, palavras do Senhor Jesus. Certo, gente? Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe, tenham todos um ótimo final de semana, uma ótima sexta, e vamos buscar a Deus em primeiro lugar, nos alimentar do Senhor, tá certo? Deus te abençoe, não temas, confie no Senhor, seja sábio, prudente, mas também corajoso e o Senhor é contigo. Um grande abraço, paz de Cristo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, eu te abençoe,